A produção de milho safrinha em Mato Grosso do Sul deve cair 14% no ciclo 23-24 para quase 11 milhões e meio de toneladas. A estimativa foi divulgada pela Associação dos Produtores de Milho e Soja do Estado. A área plantada também deverá ser menor em relação a 22-23, chegando a pouco mais de 2,2 milhões de hectares, queda de 6%. Redução de 19% também na estimativa de produtividade, que deve ficar em cerca de 86 sacas por hectare. O período de plantio do cereal se estende até o dia 31 de março. A carne de frango está ainda mais competitiva frente à bovina neste mês. No mercado atacadista da Grande São Paulo, o valor médio do frango inteiro resfriado caiu quase 3% de dezembro para janeiro, passando para R$ 7,00 por quilo neste mês. Segundo pesquisadores do CPEA, isso se deve ao fato dos preços da proteína avícola registrarem queda em janeiro, enquanto os do boi se sustentam com um leve avanço em relação a dezembro. Além do movimento sazonal de demanda enfraquecida nesta segunda quinzena, os estoques elevados também têm reforçado o movimento de baixa sobre os valores da proteína no mercado nacional. Já frente à carne suína, que teve baixa ainda mais expressiva no período, de mais de 16%, a de frango perdeu competitividade. No Rio Grande do Sul, ovinocultores de Bagé realizam a comercialização de cordeiros destinados ao abate. A temporada reprodutiva acontece principalmente nas propriedades que trabalham com raças de lã. No levantamento semanal realizado pela Emater no Estado, o preço médio do cordeiro vivo aumentou 1,79%, passando de R$ 7,25 o quilo para R$ 7,38. Segundo dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha, em 2023, são mais de 3 milhões de ovinos declarados no Rio Grande do Sul, dos quais cerca de 220 mil foram destinados ao abate.